Rui Otaque é arquiteto e urbanista formado pela Universidade de São Paulo em 1960 e tem seu trabalho reconhecido no Brasil e no exterior. Primando sempre pela contemporaneidade, inovação e criatividade, Rui preocupa-se em atender às questões sociais e urbanas. Procura valorizar a cultura nacional como um todo, principalmente a arquitetura do Brasil. Seus projetos, especialmente nos últimos 50 anos, são inspiração para ensaios, livros publicados e textos de historiadores, críticos, professores e estudantes da arquitetura brasileira. Rui já ganhou diversos prêmios e concursos de arquitetura e urbanismo, como o Prêmio Carlos Milan, do IAB, pelo melhor conjunto de projetos já em 1971. Dentro dos principais projetos estão a Embaixada do Brasil e a Residência Embaixadora em Tóquio, no Japão, o Estádio de Futebol de Boa Crio, no Equador, e os Jardins e Museu Aberto da Organização dos Estados Americanos, em Washington, nos Estados Unidos. Recebeu a comenda maior do IAB, o colar de ouro, na década passada. O Rui tem se dedicado especialmente também a programas de ordem social e se destaca um projeto recente que eu tive a oportunidade de ver a partir da colega Bete França, que fez um sucesso formidável dentro do programa de habitação social, habitação e urbanismo social, na Prefeitura de São Paulo, gerenciado pela colega Bete França, conhecida de todos aqui. Bem, com os colegas, então, o colega Rui Otaque. Muito boa tarde, boa tarde, Aroldo Pinheiro. E essas palavras que agora o Aroldo coloca são, primeiro, de uma generosidade muito grande e depois a gente vem trabalhando pela profissão, pela atividade didática, etc. E quando o Aroldo, foi o Aroldo que vislumbrou pessoalmente e colocou para todos nós, arquitetos, a necessidade da criação do CAL, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, independente do CREA. Isso faz mais de 10 anos, e apesar de provocar alguma discussão na ocasião, não havia muitas dúvidas ou nenhuma dúvida que esse conselho seja muito importante para que as discussões do CREA não se estendessem para todas as atividades ligadas ao CREA. e o CREA tivesse uma atuação específica que interessasse a nós, arquitetos urbanistas. De modo que esse nosso apoio ao Aroldo, em termos pessoais e em termos institucionais, é mais um reconhecimento de todo esse trabalho necessário para a nossa atividade profissional. E, portanto, quando ele fez esse convite para aqui participar, eu tinha um concurso de Brasília, acomodamos, o Aroldo conseguiu retardar o meu voo para o último voo de hoje para São Paulo, então deu para chegar aqui a tempo e conversar um pouquinho com vocês. Eu acho que a instituição do CREA tem alguns desafios pela frente. Um deles, um dos desafios é com relação a contratos, por exemplo, de escritórios de arquitetos estrangeiros no nosso país. Eu, pessoalmente, não tenho nada contra que os escritórios de arquitetura de fora, como está acontecendo, venham sendo contratados aqui, principalmente por instituições públicas do país. Eu acho que esse diálogo em relação à arquitetura estética é sempre muito interessante, principalmente nas grandes cidades. O que eu coloco para o CAL como um desafio é que a contratação desses arquitetos do exterior, ou melhor, é que esses trabalhos e outros similares tenham, na contratação de arquitetos de escritórios brasileiros, a mesma atenção que o poder público tem com os escritórios estrangeiros. Há hoje uma distinção muito grande do nosso poder público em contratar escritórios de fora e os escritórios brasileiros. A diferença é muito grande, não só dos honorários, é uma coisa até constrangedora a diferença que existe, mas também no trato, da discussão dos projetos. Então, é um desafio para o Conselho fazer com que, nada contra a contratação de estrangeiros, mas que os nossos arquitetos, em caso de contratos de projetos similares, tenham o mesmo tratamento que esses contratos ligados a esses contratos de escritórios do exterior. Um outro pequeno desafio é com relação ao próprio ensino da arquitetura. Nos últimos anos, todos nós sabemos da intensificação que a sociedade civil brasileira está exigindo ou solicitando que as nossas instituições públicas dêem uma atenção muito grande para os projetos chamados de interesse social. E isso tem se difundido muito. Tem se difundido através dos programas Minha Casa Minha Vida e semelhantes programações de alguns estados e várias prefeituras do país. Pois bem. A visão que a gente tem que ter como profissionais arquitetos na colaboração de habitações para essas comunidades muito carentes. Eu digo nessas comunidades de 0 a 3, de famílias que têm salários de 0 a 3, salários mínimos, que é o chamado patamar 1 da Minha Casa Minha Vida. E até há pouco tempo, por vícios nossos, arquitetos, esses conjuntos eram verdadeiros bombais. Um número muito grande de unidades, sem um critério melhor, as comunidades sendo tratadas quase que como um depósito, onde poderia se ver num X de metros quadrados. e sem quase nenhum tratamento das áreas públicas dessas habitações sociais. Eu acho que o programa Minha Casa Minha Vida deu um alerta, um alento para essa questão. Não é porque o custo tem que ser limitado a um X determinado pela licitação da concorrência da construção, que pode ser, porque é uma coisa simples, vai se fazer de qualquer jeito. Eu acho que a dedicação e o interesse de nós arquitetos tem que ser o mesmo. Seja para fazer o projeto do Hotel Unique em São Paulo, seja para fazer um conjunto residencial para a chamada favela, com idade muito carente da zona periférica de São Paulo. E nós somos contratados há um ano e meio para fazer um conjunto, eu vou chamar habitacional, que depois eu pedi para o prefeito mudar o nome, deletar o nome conjunto habitacional, que traz lembranças muito desagradáveis, para condomínio residencial de Heliópolis. dar dignidade na moradia, dar uma dignidade na convivência dessas comunidades mais carentes e também permitir que seja realmente o início de novos bairros integrados aos espaços urbanos. E fizemos esse projeto. Eu fiz prédios circulares, que estão sendo chamados de redondinhos, quatro apartamentos por andar, terra mais quatro, terra mais quatro pavimentos. Portanto, 18 famílias num prédio. Quando a Secretaria da Ação viu o projeto, achou o projeto bonito, mas com certeza não seria feito, porque ultrapassaria o limite de custo da construção. Feito o orçamento, por surpresa, ele passou 1%. Então, o próprio prefeito liga para o escritório e fala assim, se você mudar a especificação da dobradiça e da torneira, abaixa 1% e fica dentro dos limites que a minha casa e minha vida instituiu. Falei, vamos mudar. E daí foi autorizada a licitação e a obra foi feita e a primeira etapa foi entregue agora em dezembro, faz três meses. Prédios redondos, terra mais quatro. Foram entregues 13 prédios, numa proposta urbanística interessante, porque os carros ficam de fora do gradil, estacionados por fora. E dentro ficam os 13 pequenos edifícios, como se fosse um parque.